Essa aqui atrás de mim é a tenda Ita Artes. Ita Artes é uma iniciativa da Prefeitura de Itaguaí para dar mais visibilidade aos cerca de 400 artesãos da cidade, isso ao longo do ano. Já nos cinco dias de Expo 2023, esse espaço aqui é reservado para parte dessa turma mostrar o seu trabalho e, por que não, aproveitar o maior movimento do evento para ganhar um dinheiro a mais. Aqui ao meu lado a dona Ivanete Manga, que trabalha com arcos, tiaras e itens infantis. Tudo bem, dona Ivanete? Tudo bom, meu querido. Começo perguntando o seguinte, estamos no segundo dia de Expo. Qual é a sua expectativa? Já deu para sentir que o movimento está bom? Expectativa de melhorar? Como é que é? Ah, o movimento está ótimo. Ontem teve bastante gente aí e eu acredito que no final de semana, então, vai bombar geral. Expectativa maior para o fim de semana? É, porque hoje todo mundo trabalha, né? Amanhã também. Já sábado e domingo não. Então acredito que na sexta e no sábado o movimento deva ser bem maior. E aí eu pergunto para a senhora o seguinte, no fim de semana principalmente, que a senhora tem a expectativa da venda ser melhor, qual é o item que mais tem saído até o momento e qual é o item que tem mais potencial para sair no fim de semana? Olha, eu vendo do meu trabalho, eu vendo bastante tiaras, né? E também laços. Vendo bastante. E ontem, primeiro dia, graças a Deus, já comecei com pé direito. Bacana. E está na faixa de que preço, mais ou menos? A partir de R$15,00 até R$45,00. Legal. Para a gente encerrar, é uma oportunidade de vocês, artesãos aqui de Itaguaí, ganhar aquele dinheirinho a mais. Qual é a expectativa da senhora nesse sentido? Ah, eu espero que seja bom, cara. Comecei com pé direito e eu quero continuar com o pé direito até o final. Acho que vai funcionar, vou conseguir atingir o meu objetivo. Tá ótimo. Muito obrigado, Dona Ivarete. Nada, minha querida. Agora, se você curte peças de madeira, seu destino é esse aqui, ó. A barraca do seu Wilson Miller. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Seu Wilson, primeira pergunta, qual é a sua expectativa? Já ouvi dizer ali de outros comerciantes que a expectativa maior é o fim de semana. Ah, sem dúvida, né? Porque o pessoal está de folga, né? Quinta e sexta-feira, o pessoal está trabalhando, o senhor vem à noite, mas se abre domingo, essa hora aqui já está lotada. A expectativa é boa. Só para passar uma palhinha aqui para o pessoal, o que o senhor vende aqui? Quais são as peças de madeira? Bom, as peças são variadas, é como vocês estão vendo aí, né? Mas o que a gente mais vende aqui são as tábuas de carne, no estilo bolacha e aquele estilo comum, né? É o que a gente vende mais. Tem muito elogio pelas peças, né? Ah, isso aí. O dinheiro está escassado, né? Mas já é um começo elogio, né? E para o pessoal vir com o bolso preparado, está na faixa de que preço, mais ou menos, as suas peças? R$100, R$710, R$720, por aí, nessa faixa. Se alguém quiser pechinchar, consegue? Sim, sim, sem dúvida. Então fica aí a dica. Se quiser pechinchar com o seu Wilson, pode ter vez. Obrigado pela entrevista. Nada, disponha. E aí, tá artes e destino também para quem quer fazer aquela boquinha, por que não? É sobre isso que a gente fala agora com a dona Marina Xavier. Tudo bem, dona Marina? Tudo bem. Fala um pouquinho para a gente aqui, o que a senhora tem na sua barraca? Eu tenho um biscoitinho da Marina, que é de goiabinha, de Nutella e tem o puro, que é puro só com manteigada. Tá em qual faixa de preço, mais ou menos? O goiabinha está saindo por R$7, o Nutella está saindo por R$9 e o puro sem recheio está saindo por R$6. E como é que está o movimento até agora? A gente está só no segundo dia, uma quinta-feira, ainda vem o fim de semana. Como é que está o movimento por enquanto e qual é a sua expectativa para os próximos dias? Por enquanto, vou dar... Bom, não está... Mas eu espero que a partir de amanhã ou até hoje mesmo, melhore mais. Então, consequentemente, a expectativa é de um bom faturamento? Bom faturamento. Está ótimo, dona Marina. Para encerrar, ela me prometeu uma provinha grátis aqui para a gente conhecer os produtos dela. Muito obrigado, dona Marina. É claro que eu não vou comer na frente de vocês por educação. Encerro por aqui. É isso, pessoal. Atual na Expo. Informação e diversão.